E nós já estamos de volta e eu vou conversar agora com a gerente comercial, Cris Vargas, que vai falar principalmente dos serviços, produtos da Ótica Veja. Bem-vinda pela primeira vez aqui no nosso programa e será bem-vinda sempre. Obrigada, Madalena. Quero agradecer também aos nossos clientes pela confiança. Graças a vocês tivemos muita ascensão nesse ano de 2021. Em 2022 teremos muitas novidades, campanhas magníficas. A confiança de vocês está nos fazendo crescer cada dia mais. Temos lojas em todos os shoppings, bairros de São Luís. E nós temos a nossa loja mais nova aqui, mais querida, no Calhau, com uma estrutura magnífica, estacionamento grátis. Nós temos o nosso Coffee Break, todas as tardes, quem quiser vir tomar um chazinho, conhecer a nossa loja e as nossas promoções. Óculos solar de todas as marcas, grifes, óculos de grau, lentes das melhores marcas que vocês tiverem conhecimento. Nós temos aqui e com preço e desconto especial. 2022 será o nosso ano, nosso crescimento. Ótica Veja, melhor para você. Bem, é como a Cris falou, comemorar esses 30 anos com grande campanha que vem para 2022. E a gente sabe que a Ótica Veja tem uma infinidade de produtos, inclusive tem produtos exclusivos dessas grifes nessa loja aqui do Calhau. E é isso que eu queria que você falasse, os principais produtos e os serviços também que vocês têm. E lógico, depois falar da Sewell, que é principalmente a marca própria. Isso. Então, nós temos Cartier, Gucci, Atitude, Ana Hickman, Nike, Ray-Ban, entre outras marcas, as principais grifes do mundo, nós temos aqui. E a nossa marca Sewell, ela é uma marca que tem uma garantia de seis meses. A gente dá todo o suporte, toda a manutenção. Então, se você quiser vir na nossa loja para fazer a higienização do seu óculos da forma correta, isso é grátis, tá? Para os nossos clientes e para quem vai se tornar cliente da gente também. Nós esperamos você aqui. E eu, Cris, em nome da Ótica Veja, aqui de São Luís e de Manaus, desejo a vocês um excelente Natal, um excelente 2022. Tudo de bom para vocês e esperamos vocês em uma de nossas lojas. E nesse clima de Natal é que nós viemos gravar na Ótica Veja. Eu estou aqui com o casal de empreendedores, porque é a Lindal, viu? É a Dinei. E a gente sabe que a Ótica Veja aí, gente, no ano de 2022 vai completar 30 anos. E, lógico, a gente veio também para mostrar para vocês opções que vocês podem presentear agora no final de ano. Não só no Natal, mas nas festas de final de ano. Você pode presentear com óculos das Óticas Veja. Olha só o que eu escolhi hoje para mim. E Lindalva também já está com outro. E esse meu óculos aqui é da coleção deles da Cielo, onde você tem muitas opções. Não só de sol, mas também de grau. Lindalva, mais uma vez, obrigada e bem-vinda ao nosso programa. E, Lindalva, vamos falar dessa grande empreendedora que você se tornou aqui à frente da Ótica Veja, né? Bom, Maralina, obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. O meu óculos é da Gucci. Contém várias opções. Eu escolhi hoje o da Gucci. E esse ano, para mim e para todos nós, eu acredito, foi um ano de desafios. Um ano de superação e de esperança. E isso não nos desmotivou. Fez com que a gente empreendesse, principalmente aqui, nesse imóvel novo, aqui no Dunas do Calhau, ao qual a gente colocou a Ótica Veja, para atender toda a nossa clientela aqui do Calhau. E um local onde a gente viveu, quando casamos, escolhemos morar aqui. Apesar de já ter morado em outros locais, mas escolhemos morar aqui. E depois, resolvemos morar em outro local, aproveitando aqui para empreender. E o nosso administrativo vai estar vindo para cá. E para a gente dar continuidade a todas as nossas atividades, Ótica Veja, para melhor atender o nosso cliente. É isso aí, como ela falou, pegando o slogan, Ótica Veja é melhor para você. E é isso que nós vamos falar com o Viegas. Gente, são 30 anos. 30 anos é uma história, não é isso, Viegas? É, realmente, aqui no Dunas do Calhau, foi onde realmente a gente morou aqui por 20 anos. E aqui surgiu a ideia de a gente montar esse centro comercial. E, graças a Deus, deu muito certo, como todos podem ver. As lojas todas alugadas, muitas lojas bonitas, certo? Muitas lojas bem bacanas de você vir conhecer, certo? Tem todos os tipos de loja aqui dentro. E eu queria continuar dizendo que a Ótica Veja passou esse ano, 2021, foi um ano difícil, né? Foi um ano difícil, mas, graças a Deus, a gente conseguiu administrar a nossa empresa e estamos chegando aqui no final do ano. E vamos entrar o ano que vem, 2022. A Ótica Veja vai fazer 30 anos e, para a gente, é um orgulho, é muito satisfatório uma empresa chegar aos 30 anos. Os 30 anos da Ótica Veja, ano que vem, nós vamos sortear 30 prêmios, né? Esse prêmio é surpresa, que a gente vai realmente chegar ao começo do ano para anunciar nas redes de televisão aqui do Maranhão. Eu queria finalizar agradecendo o 2021, que esse Natal seja o melhor Natal para nós maranhenses e que nós entramos esse ano 2022 com o pé direito e agradecer a Deus por nós estarmos vivos e entrar esse ano 2022. E, Madalena, eu queria te agradecer também por estar aqui com a gente, essa parceria que a gente está junto aí já há bastante tempo e que vocês pegaram a gente aqui de surpresa agora aqui. Graças a Deus que é uma loja querida nossa, uma loja que a gente tem um coração, assim, muito grande olhando para ela. É uma loja confortável que todas as pessoas... Essa loja aqui do Calhau é uma das lojas mais confortáveis que a gente tem. Que as pessoas, que os clientes, né? Todos os nossos clientes, nossos amigos, podem vir aqui na loja do Calhau conhecer, estacionar aqui na porta. Você não vai ter que pagar estacionamento, não vai ter ninguém para poder lhe abordar. Você para na frente da loja, na porta da loja e entra, conhece a loja, toma um cafezinho com a gente. Eu só tenho que agradecer a Deus por isso. E eu finalizo aqui agradecendo esse casal de empreendedores, o Viegas e a Lindalva, né? Que da Ótica Veja. Parabenizando também, porque este ano de 2022, a Ótica Veja completa 30 anos. E como o Viegas falou, quem vai ganhar o presente são os clientes, porque vai ter muitas surpresas aí. E a gente finaliza parabenizando o casal. E desejando a todos um Feliz Natal. E aí E aí E aí